Nova Royal Enfield 650 Bear lançamento oficial e a moto está confirmada para o Brasil É, americanos, é isso mesmo que você ouviu, é notícia em primeira mão na revista Motu Pelo meu amigo Rafael Mioto, que traz aqui exclusivíssimo, meu filho, Royal Enfield Bear Está confirmada para o Brasil, foi lançada oficialmente, apresentada oficialmente hoje nos Estados Unidos É um lançamento global e já tem a confirmação dessa moto aqui para o Brasil Vamos falar um pouquinho sobre isso, vou te contar essa história toda Tem vídeo do Mioto no Youtube, tem a reportagem da revista Motu disponível em todas as plataformas E para você acessar e ler, mas também tem o vídeo aqui do canal Moto Diário Vamos falar dessa moto porque é uma novidade, vai furar a bolha da marca Traz uma moto Scrambler de verdade, com muita tecnologia embarcada Vamos falar sobre isso, mas antes, americano, likezão no vídeo Se inscreve no canal porque o Youtube entende que o nosso canal tem relevância na plataforma Principalmente se você está inscrito com o sininho ativado Deixar um comentário e impulsionar esse vídeo nas suas redes sociais Então dá aquela moral aí para a gente E aproveita aí, cara, já participa do sorteio da Morsquinha Varejeira, tá? Que é essa linda Harley Davidson Street Glide Está sendo sorteada aqui no canal Estamos nos últimos números, se você quiser participar Entra no link que está na descrição aqui E também aparecendo o QR Code aqui no vídeo Dá aquela moral para a gente E ajuda o canal Moto Diário, beleza? Bora para o vídeo Então vamos lá, americano, reportagem na tela, meu filho Revista Moto Royal Enfield Bear 650 2025 Lançamento oficial, fotos inspirada nos anos 60 A moto, o modelo, traz o motor twin Com mais torque e painel Que tem conectividade com o Google Maps Google Maps, vamos falar da forma correta Já traz aqui a motoca em algumas cores diferenciadas O Mioto testa num vídeo aqui no canal Motu no YouTube Faz um teste ride nessa moto Não entendi exatamente onde que ele está Se está aqui no Brasil, se está na Europa, se está lá nos Estados Unidos Parece que está lá nos Estados Unidos Para ver essa motoca Que aparece em várias cores aí Com muita tecnologia embarcada Vou ler alguns pedaços da reportagem aqui com vocês E vamos fazer uma discussão Royal Enfield Bear 650 2025 Foi oficialmente apresentado nessa segunda-feira 28 de outubro, lançamento global Está confirmado para o Brasil Segundo informações da revista Motu A convite da marca A equipe da revista esteve na estreia mundial realizada nos Estados Unidos Então está confirmado Ele foi lá nos Estados Unidos O preço fica na casa dos 6.849 dólares O que é um pouco acima da Interceptor 650 Que nós já temos aqui no Brasil E bem abaixo da Super Meteor 650 Então a moto que traz tecnologia embarcada Fica abaixo da Meteor 650 E é uma moto que tem uma legião De pessoas interessadas Nas motos Scramblers aqui no Brasil Tanto é que a gente vê o sucesso Da famigerada Triumph Scramb 400 Que tem vendido para caramba E representado bastante o movimento Aqui no Brasil Essa moto é inspirada Foi inspirada em uma famosa corrida Chamada de Big Bear Run Que ocorria na realidade nos Estados Unidos Em 1960 A Royal Enfield Que estava sendo pilotada pelo Ed Mulder Ela venceu Foi vencida por uma Royal Enfield Então baseado nessa moto lá da época Eles tiveram a ideia Para desenhar Obviamente com muito mais modernidade A Bear 650 Mais uma moto Cravada aí na plataforma Twin Da Royal Enfield É muita moto meu filho Vai ter opção para caramba Então ele tem o vídeo aqui No Youtube Você pode tocar o vídeo na íntegra Se você quiser Vou colocar só alguns trechos aqui Para ilustrar O nosso conteúdo aqui no canal Ele fala que com um visual Remetente àquela época O modelo apresenta diversas evoluções Em relação ao Interceptor Com motor mais forte Nova suspensão dianteira Invertida Olha que legal Suspensão invertida O upside down Garfo invertido na dianteira E o painel dela É mais ou menos parecido Com o painel da Himalayan 450 Inclusive está confirmado Que o Brasil deve chegar em breve Talvez até esse ano ainda Ele tem uma conectividade Com o Google Maps Então você pode abrir o Google Maps No celular Ele espelha no painel O que ajuda bastante Para quem quer fazer viagem Longa distância Para navegar E até mesmo dentro da cidade Para o cara encontrar Endereços aí E dispensa a necessidade De colocar o famoso Suporte celular Na moto aí E ter o celular roubado Porque isso acontece Com mais frequência Do que a gente imagina A seguir Vamos explorar os detalhes Do motor Potência Suspensão Velocidade máxima Então essa moto Ela vem repleta De atualizações Como eu disse A B650 2025 Está equipada Com o motor Mesmo motor Que a gente já conhece De 648 centímetros cúbicos É o mesmo da Interceptor Concentor GT E Super Meteor Com uma nova saída De escape Do tipo 2 em 1 O motor Não possui Duas ponteiras Como nas irmãs É uma ponteira única Faz uma saída Só o que é tradicional Nas Scramble Além de Contribuir Para a leveza Do modelo Essa configuração Trouxe um melhor Rendimento Ao motor A marca optou Por aumentar O torque De 5.3 Kilogramas Força Para 5.7 Entregues ao piloto A 5.150 RPM A cavalaria Foi mantida A mesma Aquela cavalaria Que a gente já conhece De 47 cavalos Também Entregues A 5.150 A 5.150 RPM O câmbio Continua O câmbio De 6 velocidades O câmbio De 6 marchas Mas que foi ajustado Segundo a revista Motu Para a geometria Da moto Que recebeu Também Rodas Com tamanhos Diferentes Ela tem Como eu disse O garfo Invertido Na dianteira E uma roda De 19 polegadas Então a moto Ficou Bem Muito legal Na pegada Das Scramblers A roda traseira Ela tem Passou A ter 18 polegadas E Essa moto Também tem Uma característica Importante Que é exclusiva Dela Que é Tem a opção De você desligar O ABS Da moto Que é muito importante Principalmente Para quem está pensando Em uma situação De off road Então ela tem Aí A possibilidade De desligar O ABS E também Lá no amortizador traseiro Ele perdeu Aquele cilindro de gás O cilindro de gás Não existe mais E a Royfield Disse que Foi melhor Para o desempenho Da moto E do amortecedor De qualquer forma Essa moto Ela está prevista Aqui para o Brasil Não sabemos exatamente Quando A gente entra na novela De talvez ser o último País do mundo A receber essas motocas Mas está prevista No line up Da Royfield No Brasil Em algum dia Em algum dia No futuro próximo E por último A moto também recebeu Um reforço No chassi Exatamente para Intensificar O uso Da moto No off road Teve um reforço No chassi E a moto Também Tem uma característica Bastante importante Interessante Americano Que é o pneu Sem câmara Então ela vem Com o pneu De roda Raiada Mas dispensa Mas dispensa Câmara Então é o Tubeless Tires Que são os famosos Pneus Sem câmara Que também Agora Já equipa Os modelos mais novos Da Himalaya 450 Então possivelmente A Himalaya 450 Que chega aqui no Brasil Talvez Essa seja uma das Grandes vantagens De receber a moto Depois Porque eles jogam Lá fora Fazem as melhorias E ela chega aqui Totalmente adaptada Então a Himalaya 450 Também chegará aqui no Brasil Possivelmente Com pneu Sem câmara O que ajuda bastante Para quem pensa Nessa proposta Do off-road Então está aí Americano Mais uma Ryan Field Quando será Que chega aqui no Brasil Você sabe Comenta aí Para nós Deixa um comentário Nova 650 Brasil Para eu saber Que você assistiu Esse vídeo Até o final Beleza Americano Uma excelente semana Para você Para sua família Com muita energia Vamos romper em fé Essa semana Eu te desejo Toda energia positiva Do mundo Um abraço Para você E daqui a pouco Eu volto Beleza? Tchau, tchau